E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! E aí sinceramente, eu sei que você não tem. Eu sei que você não corra e se pata pelas de cem. Mas não vai além, nunca vi no trem. E se o papo for pro estar aí na terra de rimas, você não é ninguém. E já faz diante. Que você é quem? O indigente, já não sabe a contagem e a delinquente. Não me levanta, respeite em mim se é batida. Quando que o da cena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, as minhas ideias não vingam. Esse que é o cara que passa vergonha na mídia. Mas tá vendo a hora, cê paga de bravo. Mas sabe, eu já sei que cê são barra de largado. Uma vida, você falou bem certo nessa batida. Realmente truta, eu sou vergonha pra mídia. O da cena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Só filma, quando o pavelado é alvejado. Não vê quando nós faz o corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, cê nunca trampou na boca. Eu nunca vou pé na boca, mas inspirei quem tá lá. Pra poder fazer o som e chegar no meu lugar. Seu valor que não sabe quem sou, sou coiote da leste. Quando não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Conheço sem seu nome, conheço você. Já vim com o microfone, mas pega essa visão. Que mano, eu já não nego. Pra ser coiote, pão no seu cu, eu sou caramelo. Vai, 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 vai. Se ali, o PNA, ele já tá bom, você vai deixar. Cê tá ligado, meu mano? Eu sou da Love Funk, minha rima é brava. Só da Love Funk, hoje eu te mando diretamente pra tua casa. Dá pra você entender? Vai, tira a mente pra tua casa. Esqueça o brilho da minha corrente e foca no brilho da minha sua life. Que eu vou te bater, não tá ligado? Eu tenho, eu vou te matar, improvisado. Eu não quero te ir emprestado. Tá ligado, que mano, eu tô vivo. Já ganhei, mas visita é batalha. Aqui na batalha, mano, é reconhecido. Dá pra você entender, meu parceiro. Tá ligado, eu rimo pra caralho. E hoje eu já vi confirmado. E eu vim pra mostrar o contrário. Eu não quero te ir emprestado. Tá ligado, eu mato disciplina. Hoje não vai ser o pente, é o pente, é o pente. Tô com o trigo, é só rima, 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 rima. Então permite que eu tô permeando, mas é o seguinte, porque 19 não é pente. Então padrão, vive mais um pouco. Porque eu rendo na zona aberta, onde rende que são os loucos. Só os loucos, eu tô ligado, meu parceiro. Dessa forma, nós já chegamos, verso bom, que é verdadeiro. Porque não tem problema você ter sua loucura. Senta e escuta meu rap, que meus versos são a cunga. Porque nós vem do castelo, dos horrores. Que separa o profissional dos amadores. Tá entendendo, eu faço o piso. Não soube, pega o castelo, de horror, vai abrir. Nada a ver que vai abrir. Pega a visão aqui, eu tô vendo, seu pensamento foi mal. Você acha que é igual um MC, mano. Eu sou amador, vai falar pra ele, mas eu sou profissional. Você é profissional, mas não pode o venil. E vai tomar um pau. E não adianta, ninguém tá rima de suporte. Ele é profissional, mas a base vem forte. A base vem forte, bem muito letrada. Tomara parceiro que ela é bem estruturada. A base vem forte, ela vem da hora. É hip hop, mas é base. Respeita quem tá no esporte. Respeita quem tá no esporte. Mas você tem que respeitar que vai chegar forte. Por isso que eu vou explicar. Ronaldo é moço da cantiga, mas quem domina é o Neymar. É isso tudo. Quem tá dominando por enquanto não é Vinícius Júnior. Aê! Não me levou mal. Torceiro, você não foi original. O menino que queria ser Deus. Tá entendendo o que eu falo aqui é por Deus. Vinícius Júnior é preto igual do Deus. E quem vai comigo a batalhar é o Matheus. Só mais ao Matheus. Por que meu pôr do lado apanhou esse fudeu? Fica que pariu. Arruma nada aqui. Não me leva pra Matheus. Você não é MC. São de palmas. É foda, deve entrar de brincadeira. Hoje o coco do Johnny vai ter se enrolando uma ladeira. Você acha que você tem muita relevância? Olha o Guiô, você é a carta básica ou ponte da ganância? Tá ligado? Ô Johnny, você deve entrar de brincadeira. Falando que nós é pior que você. Falando isso, peça a batalha inteira. Você que se acha em cima de um pódio. Ele acha melhor que os outros. Ô, excesso de ódio. Excesso de ódio assim que eu subi no pódio. Por que pra tá de pé minha mãe tava de joelho? Ele é a carta magia, baralho no Yu-Gi-Oh. E hoje você trombou o dragão negro de olhos vermelhos. Tô chavado e concentrado sem bem. Que o adversário tá aqui do meu lado. Amigo, se acostuma a falar da história do Johnny. Quando tu fizer alguma, eu tô fazendo agora. Se cê tá fechando os seus olhos, truta, vai embora. Aê, pode avisar a porra do dragão. Que na selva de pedra quem mata aqui é o leão. Esse arrombado aqui falou que o Johnny é aposentado. Cê é um babaca, você é uma fraude. Olha no olho do aposentado, ganha igual em seguida. Que eu faço aposentado, cê não faz no alt. Olha o marquisto, me entristece. Nossa, cuidado, esquece. Rapaziada, vai ficar revoltado, ele se estremece. Vamos fazer um remedinho pro revoltado do INSS. Calma, fica tranquila. O INSS sei que tem vários na fila. Um salve pra Jesus, que carregou a cruz. Mas cê vai ser picotado e só vai pra fila do SUS. Vou mandar salve para Jesus, depois que eu ganhar a aldeia. Não manda salve não, Judas, não tá na santa feia. Verdade, você não tá aposentado, cê ainda rima no beat. Quem tá aposentado, precozado e nem street. Puta que pariu. Você já viu alguém se aposentar aqui no Brasil? Meu mano, você não tem classe. Dê uma olhada pra ter falado do Prado, pra ver se você passava de fase. Eu faço minha rima e a ideia da gatilho. Da hora que você quenta o seu para o seu filho. Mas eu tô diferente, eu paro pra pensar. Não dou o seu pro meu filho, ensino ele a conquistar. É mal, pague, mas de um caderno. Mas sério, mano, ó que não tem amor paderno. Cê tá ligado, você enverra. Você quer querer conquistar o seu? Só de um inferno é na terra. Cê tá ligado, é moderno. Três rounds, você tenta sempre falar de interno. Tua terminação de rima é só puro. Por isso, cê joga de chupê, eu jogo de interno. Joga de interno, o deito é analítico. Joga de interno, porque é só foda e gol político. Calma, 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 calma. Ele que puxou de inferno, esse é o conjunto. Cê puxou de inferno e depois correu do assunto. Eu não puxei nada, não. Cê tá ligado, truta. Olha a situação, agora eu vejo um argumento aqui que é de novo. Eu que sou político e você que ilude o povo. Eu iludiu o quê? Periferia. Eles queriam o que meu mandeiro, o que eles queriam. Já era. Eu vou nesse caminho, sei que iludiu eles sendo velho, dizendo que era do fim. É crente, já que eu sou velho e com a mentira, eu te bato novamente. Essa é a ideia, velho e o antigo. Por isso que você roubou e não fala comigo. De novo, essa rima, isso te define. Tá vendo por que sua surra, mais constante que o Constantini? Ae, para com isso, mano. O rima cê não pôs. Desde 2018, cê veio apanhar em 2022? É a última de cada, demorou, é bom, pior. Então, bato na última, com o tiro que é da dor. Cê tá ligado, parça? Essa independência, e de última rima, é o tiro de clemência. Ae, essa é a revolta. Viu, com o militar velho? Seu leg não bate o bolso, cara. Mas nós somos velhos, cê sabe, mano, com o molequinho velho. Mas tamo rimando até hoje aí na nova era. Pode vir você em toda sua gangue, que você tá batendo de frente. É o correio do sangue, mano, hoje que vai jogar sangue. Vou acabar com o tigre, só de gás, eu roubando a roda. Vou, 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 vou. É o rimo na rima, então não pode mandar rima. É o rima, eu tenho disciplina, aí mamão, nessa é a clima. Eu deixo o que eu quiser, cê vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é uma parada, vai se fuder. Você não é a rompidão, você não vai lá derrubir. É o malu na moral, é você se fuder. É o sonho, tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado, você é o arrombado. Vai tomar no cu, mas só você que é fazer largo. Vai tomar no seu cu, vai pro puto do poço. Ainda sei que tá livre, você pia o puto no bolso. Olha, coitado, quer que eu pague o seu Uber? Também, meu aliado. Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam. Não, não, você foi o primeiro. Sem maldade, você é rima pro dinheiro. Não pago o pernão, cê tá fudido. Não valoriza o que ele paga de uma cadeira. É o removerno pro dinheiro, tá de brincadeira. Cê acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? É o removerno, rapaz. É o removerno pro dinheiro, tem dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar, então vai na missão. Cê enche a geladeira, eu encho o coração. Sabe por que que eu subo fomento? Eu posso morrer com fome, garanto que eu morro só. Cê não vai morrer com fome, eu tô Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque cê sabe também que esse bagulho é assim. Se eu tivesse o tempo, quem mais sabe dividir? Quanto é o removerno que o forte? Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é ruim e crua. Quantas batalhas cê tem? Se eu trabalho, não é? Eu não tô jogando, eu tô jogando, eu tô jogando. Eu ouviu, eu ouviu.